Tem uma coisa no inglês que muitas pessoas confundem. Good evening, good night. Good evening e good night. É que nem de boa noite. Sim, em português nós só falamos boa noite. Tanto quando você chega ou quando você está se despedindo de uma pessoa. Mas em inglês você tem duas formas de dizer boa noite. Quando você chega e quando você sai. É muito comum até os alunos quando chegam em sala de aula ou quando estão ainda aprendendo inglês. Chegam e dizem good night. E você diz, nem chegou já vai embora. Porque o good night você vai usar só para se despedir. E como é quando eu estou chegando? Quando você chega você diz good evening. Repete aí comigo agora em casa. Good evening. Boa noite, você está chegando. Boa noite. E quando você está se despedindo, você está saindo. Você diz good night. Tá certo? Aprendeu aí? Anote essa dica e utilize a partir de agora. Um abraço e até amanhã.